Se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Tem tido quase 2 mil visualizações recentemente, pra muitos pode parecer muito pouco né, mas pra nós é realmente um número bem expressivo, pra gente que está começando agora no Youtube né, a gente está galgando aí nossos primeiros 100 inscritos, estamos atualmente com 61, desde já a gente pede que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, deixe seu like, comentário, pra que a gente possa estar crescendo, tá bom, a gente conta com vocês, sem vocês tem canal mas não tem audiência, e consequentemente o canal não cresce, tá bom, a fiscalização vem aqui do Intrans, da prefeitura, inclusive prestei concurso, passei mas não fui chamado né, uma pena porque é uma área que eu gosto muito, acho que como eu estava dizendo, a gente está fazendo esse videozinho rápido só pra agradecer a vocês, tá bom, e que vocês nos ajudem a conquistar a próxima meta depois dos 100 inscritos, que é chegar nos mil né, chegar nos mil inscritos, conseguir monetizar o canal, porque isso ajuda muito, pra que a gente possa estar comprando aparelho de qualidade, uma câmera boa, uma câmera boa, uma GoPro né, porque a gente está com o celular, e o celular balança muito, com o TN regular, então as vezes a filmagem não fica tão boa, por conta do balanço, beleza? Mas, a gente tem se esforçado pra, tá levando melhor pra vocês, aqui diretamente da fronteira franco-brasileira, com a Epoca, Amapá Brasil, aonde a gente pode ter acesso a território francês pela ponte binacional, tá bom? É isso aí galera, no mais, curtam o vídeo, eu vi campeão de bombeio, é, vem de carona aqui com a gente, deixa aquele like de maroto, compartilha e nos ajude a crescer, tá bom? E como sempre, esse sinalzinho aqui é fechado, pelo menos agora ele está abrindo, né? Dá uma passadinha aqui pelo centro comercial, abriu, excelente. Uma área até já conhecida de vocês, né, mas como a gente já está por aqui, né, não pode deixar de registrar. Aqui a gente tem um problema com o estacionamento, galera, os carros aqui, ó, que vocês estão vendo, eles ficam tudo em cima da calçada. E aí quando chega caminhão assim pra deixar a mercadoria, fica complicado, aqui o risco de acidente é extremamente grande. Olha aqui, olha aqui, ó, a gente passa bem devagar, com muito cuidado, eita, nós, difícil, pessoal, né? Mas é isso aí, tem muito francês na cidade agora, final de mês, fazendo compra. Atenção, tensão dobrada, transversão é sempre perigoso. É isso aí. Galera, era isso, videozinho rápido, muito obrigado por ter nos acompanhado, abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo. E agora é isso aí. E aí